E aí pessoal, beleza? Tamo de volta com mais um vídeo? Que demais! Essa é muito bacana, hein? Vê a cena! Sua mãe tá em casa, chega a visita dela Você podia passar a senha do Wi-Fi pra me tá conectado na sua rede? Eu posso ser! Aí ela, eu não lembro a senha Meu filho que colocou pra mim Vou mostrar um jeito simples Fácil de você ver a senha do Wi-Fi E passar pra sua visita Beleza? Vamo lá? Retro Games é na Red Games Compra, vende, conserta, jogos e muito mais Links na descrição do vídeo Eletrônicos LF Eletrônicos em geral O que você procura, você acha aqui Link na descrição do vídeo Você colocou passar pra sua visita mesmo? É passar? Compartilhar Dá pra gravar? Gravou então! Então pessoal, vamo lá Esse celular mais moderno, ele tem essa função Os antigos já não tem Então vamo lá Entrar em configuração WLAN Então pessoal, no caso eu tô conectado à internet 2.4 Né? Você pode ver aqui Do lado tem um símbolo do Wi-Fi Do lado direito Depois dele tem um i com um círculo Então pessoal, cada celular tem um símbolo diferente Mas faz a mesma função Vamo lá, clicar no i Abriu essa outra tela Vamo lá Compartilhar Rede Ok? Vai aparecer um código QR Beleza? Agora vamo lá No outro celular tem que ter a função de leitor de código QR Por quê? Então vamo lá No outro celular também tem que ter essa opção de código QR Mas no caso você vai usar a opção de leitura, né? Vamo lá Código QR Ok Vamo colocar pra escanear Deixa eu dar foco Foco Opa! Aí pessoal Uhul! Esse é um método simples, fácil e rápido De você descobrir a senha do Wi-Fi Para compartilhar com a sua visita Beleza? É isso aí pessoal Se você gostou do vídeo Dá joinha Compartilha Se inscreva no canal, hein? É nóis na LAN Fui!